Boa tarde a todos. Nesta semana é para nós estarmos preparados para nossa aula de TD1, uma aula super importante que envolve cálculos, então eu preciso que vocês tenham muita atenção e se preparem bastante para nossa aula de hoje. O tema da nossa aula chama Indicadores dos Alimentos. Nós vamos trabalhar dentro do nosso plano de aula a base tecnológica 3. Sobre o que fala essa base tecnológica 3? Conceito e emprego dos índices de alimentos para alimentos perecíveis e não perecíveis e algumas siglas que vocês vão entender todas hoje. IPC, IC, QA, per capita e porção. Então gente, vamos lá, muito trabalho pela frente, mas um tema muito importante para nós trabalharmos em cozinha relacionado à técnica dietética. Primeiro, eu gostaria só de retomar com vocês aquele conceito de pré-preparo e preparo que vocês já aprenderam. Vamos primeiro aqui falar um pouquinho sobre o conceito de pré-preparo, lembram? Assim como o nome diz, tudo aquilo que nós fazemos antes do preparo. Óbvio Mara, a gente já sabe disso. Outra coisa, gente, quando nós pensamos em pré-preparo, nós vamos trabalhar com verbos como descascar, picar, tirar semente, tirar caroço, higienizar, lavar, pelar. Então, tudo o que a gente faz com o alimento para deixá-lo pronto para ir para o preparo. Nós comentamos que na cozinha nós fazemos muito, muito essas etapas de pré-preparo, apesar de muitas vezes não chamarmos como pré-preparo. Tenho uma pergunta para vocês agora. Vocês acreditam que durante o pré-preparo é possível que os alimentos que eu estou manipulando, que eu estou utilizando, sofram alterações de peso? Sim, com certeza, sim. Quando eu estou, por exemplo, descascando uma fruta, uma laranja, por exemplo, quando eu estou descascando uma cenoura, quando eu estou descascando uma cebola e muitos outros alimentos, estou higienizando, fazendo a limpeza de uma carne, de um frango. Isso tudo é pré-preparo e bem provável, quase sempre, que esse alimento sofra alterações no seu peso. Existe um índice ou um fator que relaciona essa mudança de peso que o alimento vai sofrer no pré-preparo. Esse índice chama, o nome mais atual dele, nós usamos a sigla IPC, que vocês estão vendo aí. Indicador de parte comestível. Então, o IPC são as iniciais desse nome enorme. Indicador de parte comestível. Desde a minha época de faculdade, esse termo já é utilizado há muito tempo atrás, só que nós costumávamos chamá-lo de FC, fator de correção. Então, eu decidi usar com vocês, né, hora IPC, hora fator de correção, FC, porque dependendo da bibliografia que vocês consultem, que vocês estudem, né, pode usar qualquer um dos dois nomes que ainda está correto. Um concurso, uma prova que vocês forem fazer. O que é o IPC? O IPC é uma constante, então é um cálculo, é uma fórmula obtida pela relação do peso bruto em gramas e do peso líquido em gramas do alimento. Vamos observar a forma, a fórmula do IPC. Aqui está para nós, né, vocês estão vendo aqui, neste cantinho aqui, vamos fazer uma flechinha aqui, tá? A fórmula do IPC, ou fator de correção. Então, a fórmula, ela é peso bruto dividido por peso líquido. Em primeiro lugar, vamos definir aqui o que é peso bruto e o que é peso líquido. Muito importante vocês terem isso na cabecinha de vocês, porque vocês entendendo estes conceitos de peso bruto e de peso líquido, fica super fácil de vocês entenderem o fator de correção. Peso bruto, vou ler para vocês. Peso do alimento ao ser adquirido, utilizado para cálculo do custo. Negrito aí. Exemplo, batata com casca, manga com casca. Vamos traduzir esse peso bruto. Peso do alimento ao ser adquirido. Vocês podem pensar em ser adquirido aqui, mesma coisa que comprado. Adquirir uma bolsa nova, adquirir um sapato novo, adquirir um celular novo. Na verdade, comprei, certo? Mesma coisa aqui para nós. Então, peso bruto é o peso do jeitão que eu compro o alimento, pessoal. Eu também posso traduzir, não é tão bonito esse termo que eu vou falar agora, mas é mais para vocês tentarem entender que peso bruto, também a gente pode pensar que é o peso do alimento sujo. Vamos pôr esse sujo entre aspas. Porque sujo no sentido do jeitão que ele está. Eu vou comprar uma batata. A batata está com casca. Mas eu vou comer a casca da batata? Não. Eu vou descascar para daí consumi-la sem a casca. Vou comprar a cebola. Ela vem com aquela casca. Eu vou comer a casca da cebola? Não. Mas é do jeitão que eu compro. Por isso também, pessoal, que eu falei para vocês que é o peso que nós usamos quando nós formos realizar o custo da minha preparação. Quanto eu gastei, quanto eu paguei para fazer aquela preparação. Por quê? Eu não comprei com a casca? Não comprei a cebola daquele jeito? Não comprei a batata daquele jeito? Por esse motivo. Vamos para a nossa outra definição, que agora ela ficou bem facinha. Peso líquido. Peso do alimento pronto a ser preparado. Então, um alimento que passou, o que está passando, digamos assim, pelo pré-preparo. Utilizado para cálculo do valor nutritivo ou nutricional. Exemplo, batata sem casca, manga sem casca e sem caroço. Agora sim, peso líquido é depois, quando ele está passando durante esse pré-preparo. E esse alimento, ele está ficando, vamos colocar aqui um entre aspas para vocês entenderem. Ele está ficando limpo, ou seja, ele está ficando pronto para ser utilizado. Vamos pensar na cebola. Depois que eu descasquei a cebola, certo? É que ela está pronta para ser picada e utilizada para fazer um arroz, para fazer uma salada, para fazer, para ser frita, refogada, sei lá. Tá? Peso líquido. Por que também que eu quis ressaltar para vocês que é o peso líquido que nós vamos utilizar para fazer o valor nutricional? Por que, gente? É o peso do alimento que está pronto também para ser ingerido. É o que eu acabei de falar para vocês. Tem como eu calcular o valor nutricional a partir do peso bruto? Não, porque eu não vou comer a cebola com casca. Eu não vou comer a casca. Mas quando eu descasco a cebola e tenho esse peso líquido, aí sim eu posso utilizar esse peso para fazer o cálculo nutricional e descobrir quantas calorias, quanto de proteína, de carboidrato, de lipídio tem essa cebola. Ok? Bom, uma coisa importante que eu gosto sempre de destacar. Fatores podem influenciar no IPC dos alimentos. Então, eu coloco aqui alguns fatores que mostram para nós que também não existe um fator de correção ou um IPC fixo. Existem, sim, tabelas de fator de correção. Existem. Nos livros de técnica dietética que eu compartilhei com vocês, se vocês forem ler o capítulo que vai falar sobre esses índices, lá tem muitos exemplos de tabelas para nós podermos consultar de pessoas que já pesquisaram e já fizeram o registro desses fatores. Mas esse fator, ele é invariável e nunca muda? Claro que não, pessoal. Por quê? Depende da técnica que eu for utilizar, depende do tipo do utensílio ou do equipamento, depende do recurso humano e depende do preparo e forma de apresentação. Vamos dar exemplos. Técnica empregada. Eu quero aí descascar uma batata mudando o corte desta batata. Posso alterar a perda de peso que eu vou ter, dependendo deste corte. Quero descascar uma cenoura, você descasca com faca. Eu descasco com descascador. O nosso amigo descasca na máquina. Tem alteração de peso, gente, com certeza. O recurso humano, a pessoa que está fazendo esse pré-preparo. Eu, super cuidadosa, vou lá, descasco a batata, procurando retirar com muito cuidado, só a casca, sem tirar demais, para não ter perda, para economizar. O meu amigo está super arrasado hoje, brigou em casa, está deprê, vai descascar a batata. De qualquer jeito, arranca metade da batata e joga no lixo também. É diferente o recurso humano. Eu vou apresentar para uma sobremesa o abacaxi em rodelas. Então, com certeza, o meu colaborador descascou os abacaxis, retirou ali a coroa, né? Nós pensamos aí numa fatia padrão, e ele tentou fatiar praticamente todos aí do mesmo tamanho. Usou um jeito aí. Uma outra empresa também vai servir abacaxi no dia de hoje, tá? Só que ela vai retirar o miolinho de dentro e no meio desse miolinho ela vai decorar com morango. É a mesma perda minha e dela do abacaxi? Com certeza não. Eu não estou tirando o miolinho de dentro. Essa outra empresa está, né? O jeito que eu estou preparando, a forma que eu vou consumir, também interfere no fator de correção. Isso é muito legal a gente saber, tá? Dentro de uma empresa, você mesma pode criar a sua tabela de fator de correção ou indicador de parte comestível, tá? Você vai criando uma lista, pesando os seus alimentos brutos e depois os seus alimentos líquidos e descobrindo qual é a perda de peso que vocês vão ter. Desculpem. Qual a perda que vocês vão estar tendo deste alimento? Qual é esse fator? E ir armazenando esses dados. Por quê? São dados verdadeiros, são dados reais, são dados da sua empresa. Vamos prosseguir. Aqui eu resolvi colocar para vocês um exemplo, tá? Super facinho aqui. Olhem a foto, né? A cebola com casca e depois... Desculpe. A cenoura com casca e depois a cenoura descascada. Certo? Então, eu tinha aí mil gramas de cenoura com casca. Eu pesei essa cenoura, peso bruto, muito importante, né? O peso do jeitão dela aí. Eu pesei mil gramas. Depois que ela foi descascada, foi limpa, ela foi pesada novamente e ela foi para 750 gramas. Então, este peso eu posso chamar de peso líquido ou peso limpo que essa cenoura apresentou. Vou colocar esses valores na fórmula do IPC ou fator de correção. Então, a fórmula é peso bruto dividido pelo peso líquido. Coloco aqui mil gramas, porque se aqui em cima é gramas, aqui embaixo também tem que ser gramas, certo? Dividir sempre pela mesma unidade. Isso é muito importante. Se aqui em cima eu trabalho com quilos, aqui embaixo eu também trabalho com quilos. Então, mil gramas dividido por 750 gramas. Fator de correção de 1,33. Detalhes agora para tirar algumas dúvidas de vocês. Primeiro lugar, o fator de correção, ele não tem uma unidade para a gente colocar. Então, é só o valor, tá? Não coloco peso, não coloco grama, não coloco quilo, não coloco nada. É simplesmente o número sozinho. 1,33, certo? Vocês vão poder observar, né? Que à medida que esse fator de correção, esse número vai aumentando, vai significar que a minha perda está sendo maior. Então, de cara eu pergunto para vocês aqui. Esta cenoura do nosso exemplo, ela perdeu peso ou ela ganhou peso no pré-preparo? Mara, ela perdeu peso, tá? Eu tinha mil gramas, descasquei, fiquei com 750 gramas. Então, está na cara que esta cenoura, ela teve perda de peso no pré-preparo. Isso é muito importante, tá? Por quê, gente? Porque eu também consigo fazer uma porcentagem para eu descobrir quanto de desperdício que eu estou tendo. Isso é muito importante, por quê? Quando eu for fazer a compra da cenoura, vocês já sabem que eu não posso comprar 750 gramas, porque vai faltar cenoura para mim, tá? Eu tenho que comprar pelo menos mil gramas ou um quilo de cenoura aqui? Porque eu sei que depois que eu limpar, eu vou ter perda de peso, tá? Então, para isso que serve para nós o fator de correção. Por isso que é o peso bruto ou peso estimado para nós fazermos sempre o cálculo do custo. Nosso próximo assunto daqui a algumas semanas será a ficha técnica. E dentro desta ficha técnica ou receita padronizada, como algumas pessoas chamam, nós temos que colocar o custo da preparação. E aí nós trabalhamos com o peso bruto e não com o peso líquido. Olhem aqui o exemplo que eu fiz para vocês, para nós descobrimos a porcentagem de desperdício, tá? Que é muito importante a gente saber. Olhem lá. Porcentagem de desperdício, peso bruto, dividido por peso líquido, vezes 100, porque depois eu vou querer ter uma porcentagem, dividido pelo peso bruto. Coloquei o exemplo da nossa cenoura, que acabamos de fazer para vocês verem. Mil gramas menos 750, tá? Vezes 100, dividido por mil. Eu obtive, depois vocês façam um cálculo com bastante calma em casa, eu obtive 25% de perda de peso. Então, eu sei que se a minha receita de um suflê de cenoura, sei lá, vamos viajar aí, de um suflê de cenoura, está pedindo tantos gramas de cenoura ali, e o peso que está pedindo ali na receita é peso limpo, peso líquido, quando eu for comprar, eu vou comprar 25% a mais, porque eu sei que eu vou perder esse peso, né? Porque eu compro o bruto para ficar com o líquido. Gente, quem também, fazer uma observação aqui, quem também já trabalha com alimento, né? Até nós aí, donas de casa, também sabemos que existem alimentos no mercado que são pré-processados. Então, hoje em dia, qualquer mercado bom aí que a gente vá, nós encontramos principalmente as hortaliças, né? Já higienizadas em pacotes. Às vezes no pacotinho a vácuo, né? Às vezes pacotinhos, saquinhos plásticos mesmo, mas elas já descascadas e picadas. Isso existe. Isso, com certeza, para facilitar a vida da gente, certo? Mas vocês têm que lembrar que, nesses casos, nós já estamos comprando o peso líquido. Concordam comigo? Porque essa hortaliça já está limpa, já foi passado por esse processo de descascamento, de retirado de sementes, de ser picada, de ser limpa, ok? Mas nós estamos pagando um valor por esse serviço. Por quê? Alguém fez esse serviço para nós. Então, é com certeza, né? São mais caros esses produtos. Às vezes, em uma UAN, isso pode até compensar para nós. Aí que nós falamos daquela, na velha historinha do custo-benefício. Às vezes, eu vou precisar comprar hortaliças já limpas, né? Pré-processadas, por mais que eu pague um valor mais caro, mas eu economizo tempo. Às vezes, eu não tenho colaborador ou funcionário disponível para fazer aquele serviço. Então, eu vou precisar recorrer, né? A esse alimento já pré-preparado aí para mim, ok? Para nós terminarmos o fator de correção, eu também gostaria de comentar com vocês que dentro desta fórmula, eu gosto de... Desculpe, dentro desta fórmula aqui, olha, fator de correção é igual peso bruto dividido por peso líquido, né? Eu gosto de chamar essa fórmula de fórmula mãe, tá? Por quê? Porque a partir desta fórmula aqui, nós conseguimos tirar mais outras duas, tá? Eu consigo descobrir peso líquido, e já vou mostrar para vocês o próximo slide, onde eu consigo descobrir peso bruto. Então, a partir desta, eu isolei o peso líquido, né? Para descobrir o peso bruto. Então, vai ficar peso bruto dividido por fator de correção. Então, às vezes, eu quero saber o peso líquido direto. Eu vou usar essa fórmula. Olha o exemplo aqui da nossa cenoura. Eu peguei o mil, certo? Que é o bruto, e dividi por esse fator de correção. Pode ser um fator de correção que eu peguei de uma tabela, de um livro, para me auxiliar. Eu vou ter um peso líquido de cenoura de 751 gramas. São 750, né? Mas por causa de ser uma dízima aqui, deu esse 1 a mais. Que não vai significar nada para mim. Lógico que quando eu for comprar, eu vou comprar aí, pedir cenoura limpa. Eu vou saber que eu vou ficar aqui com a cenoura limpa com 750 gramas. Então, eu consigo descobrir o peso líquido a partir da fórmula mãe. E como eu falei para vocês, eu também consigo descobrir o peso bruto a partir dessa fórmula mãe, que é fator de correção é igual peso bruto dividido por peso líquido, né? Então, eu isolei aqui o peso bruto, esqueci dele, eu vou ficar peso líquido vezes fator de correção. Que eu pus para vocês. Peso líquido vezes fator de correção. Eu tenho o peso líquido na minha cenoura, multipliquei pelo fator de correção que eu consultei, eu cheguei a 997,5 gramas. Que na verdade aqui são as minhas mil gramas. Ok? Então, a partir desta fórmula eu também consigo descobrir não apenas fator de correção, mas consigo descobrir peso líquido e peso bruto. Ok? Fechado. Bom, gente, gosto também de usar muito esta fórmula com vocês chamada de QA. QA é a sigla que a gente usa para uma coisa que nós chamamos de quantidade adequada por que quantidade adequada. Uma quantidade adequada a ser comprada. Ok? Para não ter desperdício. Ou também posso chamar de quantidade adquirida. Lembra daquela história? Adquirir uma bolsa, adquirir um perfume. Então, quantidade a ser comprada. Ok? bom, gente, esse QA, né, olha a fórmula dele como ele é, uma fórmula bem comprida, certo? É tudo multiplicação, tá? Então, na verdade, não importa a ordem que eu vou multiplicar o quê pelo quê, mas, enfim, no livro ela apresenta-se assim, olha, número de refeições vezes Q e C, já vou comentar deles com vocês, vezes fator de correção, tá? Então, ela vai ficar bem grandona. Número de refeições vezes Q e C vezes fator de correção. O que seria esse Q e C, tá? Q e C, ele significa que, para mim, quantidade individual comestível. se está, se eu estou falando que é comestível, já está limpo. Porque eu não vou comer uma batata com casca, ok? Eu não vou comer ali a cenoura com casca. Então, Q e C, individual comestível. Então, já está limpo, tá? Então, este peso aqui, ele é um peso limpo. Já penso no peso líquido. Mesma coisa. O legal aqui deste peso, é que quando eu falo quantidade individual, vocês estão vendo esse I aqui da sigla? Significa que é para uma pessoa. Então, eu também posso traduzir tudo a mesma coisa por um outro termo que nós vamos falar bastante chamado de per capita. Per capita é por cabeça. Por cabeça. Só que é limpo, cru e limpo. Então, per capita é por pessoa, por cabeça, cru e limpo. Então, olhem, vamos ver se eu pus um exemplo aqui para vocês. Coloquei. Olhem lá. Quanto comprar de carne para cem refeições, sendo que o per capita é cinquenta gramas. Então, per capita, vamos por aqui, por pessoa cru e limpo, porque se bem que eu vou comprar a carne crua mesmo, tá? É um per capita de cinquenta gramas? É bem pouquinho. Provavelmente seja para uma sopa. Certo? Uma carne aí, uns pedaços de carne, cortadinho, às vezes até em cubo, para a sopa. E o fator de correção desta carne é 1.4. Então, eu quero saber quanto comprar desta carne. Quanto adquirir desta carne. Vou para a fórmula do PA. do que A. Olha a fórmula do que A. Número de refeições vezes Q e C, tá? Eu pus a mesma coisa do per capita, que está líquido, está limpo, vezes fator de correção. Vamos pôr os valores? Número de refeições. 100 refeições. 100 pessoas. Vou servir uma comida para 100 pessoas. Per capita ou quantidade individual comestível desta carne. 50 gramas. Fator de correção desta carne, porque com certeza esta carne, ela tem perdas na hora que eu fazer o pré-preparo dela. Vou tirar uma gordurinha, vou tirar um nervinho, vou tirar umas aparas aí da carne. Certo? Calculei tudo 100 vezes 50 vezes 1.4. Olha quanto deu. 7 mil gramas ou 7 quilos de carne. Gente, façam uma conta aí. A Pro está sem o celular dela aqui. Mas façam uma conta falando assim aí. Olhe bem. se eu não, não precisa nem de celular aqui porque está muito fácil essa conta. Se eu pegasse e falasse assim, ah, que bobagem por um fator de correção na fórmula, né? São 100 pessoas que vão comer? São 100 pessoas. Ok. Para cada pessoa eu estou pensando em 50 gramas de carne? Tá. então 100 pessoas vezes 50 gramas. Ai, gente, vamos lá, vamos comprar? Vai dar 5 mil gramas que na verdade são 5 quilos. Daí você vai lá no mercado, lá no açougue, né? Ou lá para o seu fornecedor, não sei, e você vai comprar 5 quilos de carne e vem embora com 5 quilos de carne. Na hora que chegar, né? Você, o seu colaborador, seu ajudante, vai fazer a higiene dessa carne, vai limpar, vai cortar essa para, deixar ela belezinha e tal, você vai continuar com 5 quilos de carne? Lógico que não. Resumindo, vai faltar carne, né? Para a sua preparação. porque olhem, gente, olhem bem, né? Eu, aqui, deu 7 quilos de carne considerando o fator de correção. Eu preciso considerá-lo. Ele é de extrema importância. Quando eu fiz este vezes este, vocês percebem que aqui a gente já achou o peso bruto dessa carne. Ainda para uma pessoa, mas nós achamos. Porque eu vou comprar 7 quilos depois que eu fazer toda essa parte de tirar as aparas, higienizar, picar e tudo mais, com quando eu vou ficar? Provavelmente eu vou ficar com 5 quilos de carne. Tá? Então, é muito legal essa fórmula do QA. Vamos prosseguir. Ainda, olha o detalhe muito importante que eu gostaria de lembrar com vocês. ainda estamos no pré-preparo. Último capítulo do pré-preparo. Tá? Já vou mudar. Pré-preparo, nós também temos um cálculo, vamos pôr assim, né? Um índice, acho que é legal falar isso, chamado IR. Nada de imposto de renda aqui, né? NECAS. Aqui é indicador de reidratação. Esse indicador de reidratação, ele é muito específico, pessoal. Então, a gente vai usá-lo quando eu trabalhar com alguns alimentos específicos. Tá legal? Isso que vai acontecer com IR. Eu só vou usá-lo quando eu trabalhar com alimentos que eu preciso reidratar, com alimentos que eu preciso deixar de molho. Tá? O que seria esse IR? Olhe bem. É normalmente utilizado para cereais, leguminosas e alimentos deixados em molho imersos na água. Então, alguns alimentos eu vou precisar reidratar. E a gente faz isso. O nome certo para isso, né? Vocês vão aprender ainda comigo, é o remolho. Por isso que tem a ver com reidratação. Então, a gente faz isso, por exemplo, gente, com trigo para quibe. Com certeza quem já fez quibe trabalhou com isso. A gente faz isso também para as leguminosas. Então, vou trabalhar com feijão, vou trabalhar com uma soja, vou trabalhar com grão de bico, provavelmente eu use o remolho. Tá? Olha um detalhe, né? Para que esse remolho, gente? Quanto maior o tempo de reidratação, menor o tempo de coção. Então, este remolho, ele também é super útil para melhorar, para diminuir o tempo de calor, porque o alimento ele vai absorver água, ele vai hidratar, vai ficar mais molinho e vai cozinhar mais rápido. Tá? Quando o alimento fica de remolho, né? Ele sofre um aumento em seu peso pela hidratação a que foi submetido. Então, quando você quiser saber quanto esse alimento ele aumenta, quando você quiser descobrir qual o índice de reidratação deste alimento, que é bem específico, como eu falei para vocês, a gente aplica esse índice, tá? Então, que nada mais é do que o peso do alimento reidratado dividido pelo peso do alimento que estava seco. Isto, gente, como eu falei para vocês, ainda é pré-preparo, ok? Porque são etapas que eu estou fazendo para ir para o preparo. Vamos pensar no quibe, né? No trigo para quibe. Eu estou tendo que fazer essa parte da hidratação, da reidratação, certo? Para daí poder temperar, misturar com a carne e levar esse quibe ou para ser frito ou para ser assado, sei lá. Combinado? Então, isso daqui é bem, bem, bem específico mesmo. Bom, gente, vamos caminhando já para o fim. Vamos pensar agora no preparo. Bom, indicadores no preparo. vocês já aprenderam também o que é preparo. E este preparo envolve coxão, calor, tá? Aqui, que é o nosso caso aqui do preparo. Para o cálculo exato do rendimento de uma preparação, é necessário conhecer e mensurar as alterações de peso. utilizamos aqui o índice de coxão ou índice de conversão. Esse conversão eu até coloquei para vocês aqui, né? Mas ele não está sendo mais esse nome muito usado, viu, gente? Porque ficou muito fácil quando eu uso índice de coxão, por quê? Porque eu já penso nem em calor, vocês sabem disso, e vocês já sabem que calor está envolvido com preparo, ok? Beleza. Esse índice, ele relaciona peso cozido pelo seu peso cru. Vamos olhar a fórmula aqui, tá? Olha a fórmula aqui. Peso cozido, índice de coxão é igual peso cozido dividido pelo peso cru. Não tem muito segredo, mas vamos entender o que é peso cozido e o que é peso cru, tá? Peso cozido, peso do alimento pronto para ser ingerido. Então, esse pronto aqui é muito importante. Peso cozido, peso do alimento, vamos pôr aqui, ó, depois da coxão. o alimento passou pelo calor, pessoal, certo? Então, ele tá peso cozido, ok? Peso cru, peso do alimento antes de ser submetido para a coxão. Tá cru, claro, Mara, óbvio, Mara, né? Mas aqui eu quero lembrá-los apenas que esse peso, eu estou usando peso líquido. Então, eu posso pensar que eu estou usando aqui o peso limpo. É aquela batata, não olhem para a carne ainda, é aquela batata que eu descasquei e vou levar para a coxão. Ou vou fritar, ou vou assar, ou vou cozinhar. Vocês entendem? Então, é o peso limpo, é o peso líquido. sempre esse peso cru aqui é o peso que já passou pelo pré-preparo. Então, vamos marcar isso, eu gosto. Já passou pelo pré-preparo. Ok? Ok. Nosso exemplo aqui é um bife. Um bife que foi para ser grelhado, por exemplo. certo? Observem aqui o exemplo, gente. Peso cru desse bife, cru e limpo, 120 gramas, tá? E o bife assado ou grilhado, 75 gramas. Bom, coloco esse bife na fórmula, tá? Vamos lembrar da fórmula? Peso cozido dividido pelo peso cru. Então, o peso da coxão em cima, o peso do cru limpo embaixo. Certo? Deu o índice de coxão de 0,62. Isso nos demonstra sempre que o índice de coxão for 0 e alguma coisa depois, significa que esse alimento perdeu peso. Tá? Então, agora, vocês conseguem unir este conceito que vocês estão aprendendo aqui, vocês conseguem unir com a aula de tipos de calor que vocês já tiveram. Que, dependendo do calor que a gente utiliza, eu posso ter perda de peso ou posso ter ganho de peso no alimento. o arroz. O arroz, ele é um alimento que perde peso quando eu preparo ele? Nossa, fiz uma xícara de arroz, rendeu meia xícara. Não, né? Isso não existe. Porque no caso do arroz, eu estou colocando água, eu estou hidratando esse alimento, esse arroz, ele aumenta, ele pode chegar a triplicar o tamanho. Geralmente, gente, são os tipos de alimentos voltados para a proteína, que o nosso sonho era que carne tivesse esse rendimento, né? Ia ser uma economia fantástica. mas são geralmente alimentos que diminuem o peso, tá? Então, vocês começam a fazer essa leitura aí que esse ganho de peso ou essa perda de peso no calor tem muito a ver com o tipo de calor, tá? Então, o índice de coxão, ele vai ter muito a ver com o tipo de calor que eu estou utilizando. Também quero comentar com vocês, né? Que através daquela fórmula aqui do índice de coxão, vamos pôr ela aqui, que é peso cozido dividido por peso cru, que eu gosto também de falar que é nossa fórmula mãe, né? A dona do pedaço. Eu consigo descobrir dela peso cru e no próximo slide vocês vão ver que eu consigo descobrir peso cozido. Então, peso cru vai ficar peso cozido dividido por índice de coxão, tá? Então, eu descubro aqui o peso cozido do alimento. Desculpe, eu descubro aqui o peso cru do alimento, né? Eu pego o cozido, divido pelo IC, eu descubro quanto eu vou ficar dele cru, quanto eu teria de peso cru. E aqui, né? A partir desta, sempre a partir desta, gente, eu só estou colocando aqui para facilitar para vocês. eu descubro somente o peso cozido, que vai ficar IC vezes IC, índice de coxão, vezes peso cru. O nosso exemplo lá, 0,62 vezes 120, 74,4, que na verdade 75 gramas. Vou trabalhar com números redondos, ok? Então, eu consigo descobrir sempre de uma fórmula outras duas, tá? para nós trabalharmos para ficar mais fácil, até vocês se adaptarem, né? Com todas essas fórmulas, com todas essas novidades aí, eu fiz uma folha onde eu reúno para vocês as fórmulas de técnica dietética. Para vocês consultarem, para vocês olharem, até vocês se habituarem com essas fórmulas, ok? Bom, gente, terminando nossa aula, vamos retomar aí três conceitos que eu nunca mais quero que vocês esqueçam, tá? Porção, per capita e rendimento. Vamos lá? Esses conceitos, eles têm que ficar sempre muito claros. Por quê? Porque às vezes, quando nós formos resolver as atividades, né? Assim, no enunciado das atividades, o pessoal usa, usam estes conceitos para a gente. E daí nós vamos ter que pensar, nossa, o que é peso cozido daqui? Qual desse daqui é o peso cru? O que ela está querendo que eu descubra, né? Com esse enunciado, se ela quer que eu descubra o rendimento. Entende? Então, vocês precisam, né? Procurar entender, gravar, esses conceitos. Vamos lá? Porção. Quantidade de alimento cozido ou pronto para uma pessoa. Isto é porção. A porção é sempre para um, para uma pessoa, certo? Pronto para esta pessoa comer. Lembrando que, por que que a professora, né? Ressalta sempre pronto ou cozido. Este cozido aqui, gente, né? É importante vocês pensarem que é algum alimento que passou pelo calor. Não importa se foi frito, se foi assado, se foi grelhado, se foi feito na churrasqueira, não interessa, tá? Passou pelo calor. Por quê? Porque vocês têm que entender, vocês já sabem disso, né? Só estamos reforçando que não é todo o alimento que passou pelo calor que tem para ficar pronto, né? Vamos lembrar do exemplo da salada de frutas. Vamos lembrar do exemplo da salada, salada, do nosso dia a dia, uma saladinha de tomate, certo? Então, não passou pelo calor, mas eu consigo chegar numa porção porque ela está pronta, ok? Per capita, também por cabeça, né? Por pessoa, só que a quantidade de alimento cru e limpo para uma pessoa, o per capita está cru, sempre, sempre, tá? Cru, muito importante isso. está limpo, então eu tenho que pensar que é o peso líquido, ok? E o último, rendimento, né? Rendimento, quantidade de alimento total que me rendeu, então é toda a minha preparação, certo, gente? Ela pode ser expressa em gramas ou em porções, por exemplo. me rendeu tantos quilos de macarrão ou cinquenta porções de cem gramas, certo? Então, o rendimento é essa preparação pronta, ok, ok, É muito importante que vocês revejam essa aula, que vocês estudem, façam as suas anotações, né? relembrem aí os conceitos para nós podermos ir para a prática, fazer os exercícios, fazer as atividades, porque só assim vão surgir as dúvidas, nós vamos conseguir aí ter certeza, né? Se aprendemos ou não, tá? E aprendermos mais sobre esses indicadores. Então, eu espero vocês para nós realizarmos os exercícios que vão ser propostos e um bom estudo. Um beijo, fiquem com Deus!